Pessoal, vamos lá retomar a nossa leitura. A gente está na página... Bom, a figura é 2.10. 2.10. Agora vamos para a figura 2.11. Está na página 70. Página 70 do livro físico. Figura 2.11. Vocês localizam aí. É só lembrar que quem estiver assistindo o YouTube depois, se inscreve no canal, entra no nosso Telegram logo abaixo. Lembrando que nossos encontros são aos domingos, 9 horas da manhã, na leitura do Barra Barra. Sábado às 15 horas. O tema já é livre, no Price Action, dentro do Brux. E essa semana eu vou começar a fazer vídeos curtos. Quem também quiser participar, vídeos curtos sobre Cetax. Quem estiver assistindo esse vídeo mais para frente, vai estar lá uma playlist de setups individuais. Já fiz o primeiro ontem, que falava sobre bandeira de alta em forma de fundo duplo. E vice-versa, topo duplo, fundo duplo. Vídeos curtos e assim. Vou fazer vários mostrando os exemplos no gráfico. Assim como a gente já faz, como de costume. Vamos lá. Dando início aqui. Figura 2.11. Deixa eu abrir aqui também o gráfico. Gráfico, gráfico, barra, barra, 2.11. É esse aqui? É, ele é mesmo. Só sobrepor ele aqui. Cadê? Pim. Pim. Bom, vamos aqui. Vamos lá. Ambos os dias foram forte tendência. Olha, esses dois dias. Aqui é um dia. Aqui é outro dia. Ambos os dias foram um dia de forte tendência com o extremo próximo à abertura. E em seguida, nenhuma correção na média móvel por mais de duas horas. Dias com 2HM. Isso que é duas horas sem tocar a média móvel, gente. Quando a gente fala 2HM. Em dias de forte tendência, só considere apostar contra máximas de swing nas altas e mínimas de swing. Nas baixas, se primeiro houver um bom rompimento da linha de tendência. Então, você vai traçar essa linha de tendência. No caso, essa queda aqui. Você só vai começar a apostar contra se houver rompimento dela. No caso aqui, teve essa primeira, essa linha aqui de tendência de baixa. Só que quando rompesse a primeira vez, sim, aí você começaria a comprar. Porque antes disso, se a gente até observar esse detalhe. Deixa eu fazer o desenho aqui para vocês acompanharem o meu raciocínio. Aqui nós tivemos um impulso e aqui tivemos um canal. Enquanto não der uma, duas, três puxadas, geralmente se formar mesmo esse impulso e canal, o ciclo do mercado está em canal estreito. Vai ser um canal estreito de baixa. E a gente não deve operar contra canal estreito de baixa. Por que que não se deve? Porque por mais que aqui forme-se um canal e a probabilidade favoreça um canal de baixa, sempre vai ser uma bandeira de alta. Mas acontecem situações, às vezes, como essa aqui. O mercado, às vezes, falha a cunha ou falha esse canal e ele pode acelerar para baixo. Então, se você segurar uma posição, aí o que que acontece? Dificilmente você vai conseguir se sair dessa armadilha, não sei, em algum momento você vai ter que reverter a mão. Só que é complicado, né? Quanto mais pontos você está perdendo, mais difícil será reverter para a venda. E, às vezes, você vai resolver reverter só aqui, no final do dia e pronto. Você já perdeu isso tudo aqui de ponto. Então, por isso que é interessante observar essa questão da linha de tendência e não operar contra ela. Beleza? As entradas aceitáveis, continuando aqui, as entradas aceitáveis de contra-tendência foram as barras 4, aqui em cima, barra 4, 8 e 12. Aqui, a 8 e a 12. Entradas aceitáveis de contra-tendência. Por quê? Vamos lá, vamos analisar. Deixa eu ver se ele fala. No entanto, uma vez que essas entradas eram contra-tendência e havia um momento mínimo contra-tendência nos rompimentos da linha de tendência, essas operações deveriam ser apenas scal. Não entre nessas entradas se estiverem distraindo você das entradas a favor da tendência, onde você deve segurar para swing muito de sua posição. Aqui, gente, isso aqui eu falo direto, sempre menciono esse assunto, porque é melhor operar a favor da tendência, esperar, depois que está uma tendência constituída, esperar essa tendência chegar na média móvel, que é um lugar mais confiável para se vender, do que você ficar apostando contra. E quando se aposta contra a tendência, o máximo que você vai conseguir é um scalping. Agora, se a tendência estiver bem definida, pega essa queda, por exemplo, não tem jeito, vai ter que entrar mesmo sem tocar na média. Beleza, está descendo forte, o mercado deu entradas aceitáveis a favor da tendência. Agora, note que qualquer entrada contra a tendência que armadilhou, depois que o mercado pegou esse canal estreito aqui de baixa, nem um scalping ele dava. Inclusive, aqui, olha a punha que eu falei para vocês, se eu fosse considerar aqui como um impulso, e aqui talvez a primeira puxada, a segunda, a terceira, ou aqui recomeçou, outro impulso, primeira puxada, segunda puxada e terceira, deixa eu desenhar aqui para ficar mais fácil, aqui um impulso, e um tipo de três puxadas, semelhante ao que nós já estudamos, outro impulso aqui, se for contar e contar de forma maior, uma puxada, duas, três, note que quando falhou, olha como o mercado acelerou. Então, você tem que operar mais a favor do movimento, se o movimento está forte de queda, do que operar contra. Na maioria das vezes, o que você vai pegar é uma lateralidade. Então, ainda que você vendeu, sei lá, você vendeu aqui, pelo menos quando chegou na média, daria para resolver a questão do preço. Você conseguiria aqui adicionar mais na média, teu preço está melhor, você está vendido. Volta em V, ela é rara, acontece 20% das vezes. Em tendência, gente, claro que se tivesse uma lateralidade, beleza, em lateralidade ou em triângulo expandindo, as reversões costumam ser violentas, mas agora aqui já tínhamos uma tendência. O mercado fez o primeiro movimento para cima, foi um pouco forte. Aqui ele reverteu, big up, big down, provavelmente fez essa projeção aqui para baixo, ou pelo menos se aproximou disso. Mas agora, pensa comigo, se você compra, depois de uma barrona dessa, poderia já ter deixado o mercado no modo sempre vendido. Se você comprou aqui, e aí, o que você vai fazer? Aqui não é lugar de comprar. Essa barrinha aqui, você não está vendo o comprador ganhando mais dinheiro. Se você adicionar aqui embaixo, mais ou menos aqui em diante, aqui, aqui. Aí pensa, quantos contratos você vai ter que ficar toda hora comprando para trazer teu preço, depois que chegasse aqui embaixo? Eu falo isso porque muitos fazem, eu já fiz isso. Muitas vezes eu fiz isso. Sendo que você tem que ficar atento e usar o stop técnico e justamente buscar entrar a favor da operação. Se a queda não estiver muito forte, você pode fazer operações de contratendência, mas aí você vai apenas buscar scalps. Isso aí eu falo com muita frequência também. Você vai buscar apenas scalps. Só que, se a operação, está até escrito aí, né? Se isso estiver te distraindo e fazer você perder a tendência, é melhor você nem entrar contra a tendência. Espere uma correção. Se você estiver com medo de entrar vendido, não tenho certeza ainda se vai haver um fundo duplo, uma reversão, é melhor esperar. Esperar uma correção, uma bandeira. Igual ontem. Isso aqui, eu falo um ano, eu fiz um vídeo sobre isso aqui. Bandeira de baixo em forma de topo dupla. Foram boas entradas a favor da tendência. Olha que legal. Topo duplo, correção profunda. M2S, topo duplo na média. De novo, outro topo duplo na média móvel. É muito mais fácil desfrutar. E você pode usar essa linha e vai usando ela também como como um balizador para você. Eu vou dar um exemplo aqui. Ontem mesmo aconteceu aqui. Traçamos essa linha. Sexta-feira, né? Aconteceu isso. Tinha essa linha. Olha lá. Falhou em romper. Vendemos aqui. Beleza. Você faz o desenho. De novo aqui. Olha lá. Tocou na média móvel. Deu outra venda de novo. Aí você vai ajustando a linha. Aqui, de novo. Olha lá. Deu outra venda. Aqui deu um trade de contratendência. Vamos dizer assim. Mas estava baixo. Tinha outros motivos. Foi um bom trade. Mas quem aproveitou só a queda. Lembrando que canal é um tipo de tendência. Enquanto um canal de baixa não for rompido. Ele continua sendo uma tendência. Então, ele está caindo. Então, você pode pensar mais em vender. Claro que se o canal estiver bem claro. Vender aqui. Comprar aqui. Inclusive, aqui fizemos uma compra. Deu compra aqui, né? E aqui foi contratendência. Só que nota. Não deu muitos pontos. Aliás, desculpa. Eu mesmo essa aqui eu não peguei, não. Os alunos só que estavam na sala. Que pegaram. Nessa hora eu não estava operando mais. Mas, olha que interessante. Você pegou sete pontos. No máximo. No máximo, dez, nove. Não pegou mais que isso. Agora, a favor da tendência. Depois que, ó. Modo sempre vendido. Pense. Cada venda, ela deu dez. Deu treze. Deu vinte pontos. Está vendo? Cada venda deu mais. Deu oito pontos. E as vendas. E as vendas. O lucro. O resultado. O fim do trade. Era mais rápido. Note que era em menos barras. Enquanto aqui deu um trade contra tendência. Note que demorou lá. Dezesseis. Dezessete barras. Para atingir algum alvo. Para atingir o alvo mais alto. Demorou uma hora e quinze minutos. Enquanto para atingir aqui há muito mais pontos. Você gastou quarenta minutos. Então, tem isso também. Outro ponto interessante. Quer ver? Vou mostrar um dia aqui. Até entramos na operação de contra tendência. E demorou uma eternidade. Tudo bem. Já tínhamos pego a queda. Feito dinheiro. Está em frente ao mercado mesmo. Aproveite o momento. Para a gente que fica em frente até o dia inteiro praticamente. Note que esse dia. Nós tínhamos pego a queda ou parte dela. Aí entramos nesse trade aqui de contra tendência. Note. Olha o tempo que demorou. Para chegar na projeção da inside. Deixa eu projetar aqui para vocês verem. Olha lá. Para chegar na inside. Demorou em média. Uma hora e meia. Em uma hora e meia. Para ganhar quantos pontos? Dez. Agora, olha para a venda. Assim, lógico. Ninguém vai acertar esse fundo aqui exatamente. Mas gastou. Em duas horas, você fez lá quantos pontos? Sessenta. Arredondando aqui. Sessenta pontos. Está vendo que é a favor da tendência. Até o trade é mais rápido. Então, não tem problema você entrar contra tendência se tiver motivos. Mas você não deve se distrair. Porque na hora que desce trade novamente. Aqui deu. Esses trades foram fáceis de identificar. 2HM. Aqui deu topo duplo. Bandeira de baixa e forma de topo duplo. Cunha. Topo duplo depois de cunha. Platô. Deu vários motivos para vender. Aí, sim, você não pode se distrair. Entrou contra tendência. Deu a entrada a favor da tendência, venda. Deu a entrada a favor da tendência, venda. Certo? Então, por isso que quem lembra de uma das diretrizes do trading, que o Brooks fala lá no Reversões, uma delas é, se você ainda não é consistente, não opere contra tendência. Opere somente a favor da tendência, tá? Tanto que é uma das diretrizes dele lá. Continuando. As barras 1 e 5, aqui ó, 1 e 5, formaram uma bandeira de alta e forma de fundo duplo. E a barra 9 fez parte de uma bandeira de baixa e forma de topo duplo. Legal. Esse vídeo que eu fiz ontem lá de setup. Foi o primeiro. Ainda estamos vendo aí na prática. Todo mundo sabe o que é esse setup, né? Precisou explicar aqui? Mostrar exemplos? Acho que não, né? Eu fiz um vídeo, quem quiser assiste lá depois. Vídeo curto, 15 minutos. Eu dei vários exemplos já dos últimos dias. Ambas as barras, 5 e 13, deram ótimas entradas a favor da tendência. Barra de gap em relação à média. Lembrando que barra de gap em relação à média é quando o mercado já está a mais de 20 barras abaixo da média nesse contexto. A primeira vez que fechou acima da média. Nós estudamos ele semana passada. Armadilha das 11 e meia com base em aposta contra swing. A barra 5 foi aposta contra o rompimento da mínima de swing. Nós estamos falando da barra 5. Aqui foi aposta contra o rompimento da mínima de swing. E a barra 13 foi uma aposta contra o rompimento à máxima de swing. Apostaram contra, mas aí depois você deveria entrar a favor do movimento. Entrar a favor do movimento. Alguma dúvida até aqui? Acho que o texto é bem prático. A gente já estudou bastante esses assuntos. Quem já me segue há mais tempo. E tem bastante coisa no canal também. Quem estiver chegando agora ou assistindo esse vídeo pela primeira vez. Tudo isso aqui em algum momento nós já debatemos. Já foi explicado nos vídeos espalhados pelo canal. Vamos lá. Vamos começar a ler. Então agora vamos ler sobre linhas de canal de tendência. Lembrando que também é chamada de linha de retorno. Quando você está numa tendência de baixa. Deixa eu explicar aqui na prática. Enquanto você está numa tendência de baixa. A linha de canal é essa que fica do lado de baixo. Certo? Na tendência de baixa. Num canal de baixa. É a linha de retorno é essa. Essa aqui é a linha de tendência. Essa aqui é a linha de canal. É a linha de retorno também. Chamada. E quando você está numa alta. Ou quando você está num canal amplo. Que seja. Ou às vezes pode ser até estreito. Mas dá para desenhar a linha. A de baixo. É a linha de tendência. E a de cima é a linha de canal. Ou linha de retorno. Então aí é a de cima. Vamos lá. Então nós vamos ler sobre ela. As linhas de canal de tendência. Estão no lado oposto. Da ação do preço de uma linha de tendência. E geralmente tem a mesma inclinação. Em uma alta. Uma linha de tendência está abaixo das mínimas. E uma linha de canal de tendência está acima das máximas. E ambas estão subindo para a direita. Uma linha de canal de tendência é uma ferramenta útil para apostar contra em uma tendência que foi longe demais. Rápido demais. Procure uma ultrapassagem. Ou overshoot. Muitos conhecem. Que reverta. Especialmente se for uma segunda reversão da ultrapassagem. Então vamos achar aqui um canal amplo de alta ou de baixa. Esse dia aqui era um perigo. Você apostar contra. Mas também não deu nenhuma entrada. Nesse dia específico não. Mas é aqui. O que você tinha era essa linha. De acordo com o gráfico que foi se formando. Aí. Quando ela foi ultrapassada. Olha lá. Gerou um trade. Deu overshoot. Foi ultrapassada. Gerou uma operação. Foi essa que eu acabei de mostrar agora há pouco. Demorou um pouquinho. Mas foi. Aqui temos outra. Vamos ver como é que foi essa linha. Ainda não tivemos overshoot. Se eu fosse traçar aqui certinho não teve overshoot. Mas note que perto dela. Ah desculpa. Na hora que deu esse pedaço aqui. Não tinha ainda. Aqui. Se você fosse desenhar assim. Aqui estava longe. Mas esse trade aqui. Acho que eu não conseguia. Eu não pegaria ele não. Estava caindo muito forte aqui. Essa inside. Deixa eu ver se teríamos. Bom. Talvez pegaríamos. Se observássemos aqui. Eu não lembro se eu teria ou não esse trade esse dia. Na sexta que teve o overshoot mesmo. É. Mas. Essas linhas aqui. Gera essa situação. Tá. Eu acho que também não é difícil. Não sei o que a maioria já conhece. Todo mundo já passou pela análise técnica clássica. Quem chega aí ao Brooks chega aqui. Poucos são privilegiados de não ter conhecido outras técnicas por aí. Geralmente aqui é curva de rio. É como fala. É trecho final. O Brooks é o final. Depois que a pessoa sofre. Só que. Olha que interessante. Eu não sei se ele vai falar para frente. Às vezes. Elas não são tão paralelas ou fáceis de desenhar. Pega o caso aqui. Nesse caso nós temos a inclinação um pouco diferente. As linhas são convergentes. Nessa queda elas são convergentes. O que é convergente? Elas se encontram. Então você tem a linha de tendência aqui. E a linha de canal. Aí ó. Elas se encontram. Acaba formando uma cunha. Estão querendo ou não. O preço vai se comprimindo até uma hora. Explodir para cima. Porque a maioria das vezes. 75% das vezes vai romper para cá. Então. Às vezes não é tão útil. Mas ela paralela. Mas tem dia que o mercado respeita bem. Tem dia que. Mas como nós acabamos de ler ali. Cadê? Vamos ver sexta. Talvez aqui ó. Está com um cara que foi um canal amplo. Está com um cara que fez um canal amplo. E teve uma overshoot aqui. É lá. Se você pôr na sombra. Aqui não ajudou muita coisa não. É. Não ajudou não. Apesar que aqui ó. Deixa eu trazê-la aqui. Daqui até aqui. Nesse momento. Não. Aí ajudou sim. Ó lá. Teve overshoot. Olha lá. Olha o que ele falou. Quando tem uma segunda falha de um pimento. Olha que trade. Olha que trade. Eu não precisaria. Eu não usei essa linha nesse dia para ver isso. Mas olha. Está igualzinho. Está no livro. Aqui o que que eu justificou a venda. Eu lembro que aqui eu vendi nesse dia. Nesse dia nós compramos aqui para scalpzinho no final. Aqui deu compra por H2. Aqui deu uma compra de novo. Que é uma bandeira de alta forma de H1. Pivô na média. E aqui deu venda. Mas aí qual foi o parâmetro que eu usei? Foi a cunha. Isso. Aí o Weber estava na sala. Esse parâmetro foi a cunha aqui ó. Mas a linha. Aí entra linhas duelando. Dois motivos para vender. E um deles. Acabamos de ler aqui. Está bem desenhado o canal. Procure uma ultrapassagem que é verde. Especialmente se for uma segunda reversão da ultrapassagem. Não acharia um exemplo melhor. Não acharia. Tanto que deu. Essa aqui já tinha passado. Beleza. Mas aqui deu de novo o trade. E a linha desenhada. Notem aqui em cima de novo. De novo teve ultrapassagem duas vezes. Uma, duas vezes. Segunda vez que ultrapassou aqui. Então principalmente a segunda ultrapassagem. Tem que ficar de olho nela. Não esquecer disso. Esse trade aqui. Nesse dia que é essa venda. Eu demorei para pegar. Acabei só pegando daqui para baixo. Porque até aqui estava muito forte. Eu pensei que o mercado ia para cima. Acabou dando falha de H2 aqui. Vamos aproveitar o momento. Sempre aproveito para contagens. Justamente o pessoal tem dificuldade. Você tem uma tendência. H1. L1. H2. Falha de H2 no topo. Aqui. Quando vem abaixo aqui falhou. Olha como o mercado acelerou. Falha de H2 no topo. Gera duas pernas para baixo. É outro assunto. Mas é interessante que nós vamos vendo esses detalhes. Mas se eu tivesse desenhado o canal do JT que estava ali. Eu acho que teria sido mais fácil. Seria visto isso aqui. Mas está bom. Por isso que a gente tem que ir sempre lendo. para tentar maximizar e entrar o mais cedo possível na operação. Claro. Tudo até aqui. Normalmente, quando há uma tendência, você pode encontrar uma linha de tendência e uma linha de canal de tendência que a contém. Que contém a tendência. O mercado acabará saindo do canal em qualquer direção. A maioria das ultrapassagens de linha de canal de tendência reverte para o canal. Mas, às vezes, alguma ultrapassagem continua. E isso resulta em uma tendência mais acentuada. Ou seja, ela acelera. Além disso, a maioria dos rompimentos de linha de tendência falham, mas geram um novo ponto de swing que cria uma linha de tendência menos acentuada indicando que a tendência pode ter se tornado mais fraca. Deixa eu explicar até esse trecho aqui. Ou seja, a maioria das vezes a linha de canal pode ser ultrapassada. Beleza? A maioria das vezes ela vai respeitar e voltar. Em alguns momentos, ela vai acelerar. Agora, sobre o que ele falou ali, sobre a linha... Ele estava falando da linha de canal. Agora, a linha de tendência, ela não. Ela tende a cada vez inclinar menos. Ficar cada vez menos acentuada. Primeiro, ela estava acentuada. Aí, de repente, você vai traçando a linha de acordo com o mercado for andando. Olha lá. Vai se tornando menos acentuada. Isso já indica que está caminhando para uma lateralidade. Aqui não é um exemplo tão bom, mas... Aqui foi muito forte, né? Depois lateralizou de uma vez. Mas... Olha aí, vai se tornando... Geralmente, volta. Aqui, quis acelerar no primeiro momento. Não, mas acelerou aqui e já falhou. E olha que legal, ó. Segunda falha de rompimento aqui também, ó. Olha, ó. Mais uma confirmação aqui de... De entrada contra a tendência, ó. Mesmo sendo ela forte. Aí, ó. Deu overshoot. Da forma que nós acabamos de ler. Eventualmente, haverá um rompimento da linha de tendência, que se estende muito além de tendência e tem muito momento, de forma que a correção desse rompimento falhará em exceder o extremo da tendência anterior. Esse ponto de swing, uma mínima mais alta em uma nova alta ou uma máxima mais baixa em uma nova baixa. Pode ser usado para traçar uma tendência para a tendência que está começando, usando o final da tendência antiga como o primeiro ponto da linha de tendência. Deixa eu parar a leitura aqui. Esse aqui é muito... Nós estudamos isso semana passada. Aqui no livro mesmo. Deixa eu só achar aqui. Ó, no primeiro momento... Aqui, esse dia mesmo dá de exemplo. No primeiro momento, você tinha essa tendência. Olha lá. Rompeu a primeira micro linha e tal. Aqui, de novo, você tinha a linha de tendência. Só que, de repente, gente, a linha, ela muda de lado. Você já começa a ter a linha de tendência. Eu quero a linha de tendência de alta. Você transforma em linha de tendência de baixa. Quando você já tem os dois pontos aqui em cima, foi isso que nós acabamos de ler, né? Você já faz a ligação desses dois pontos. Pronto. Você já tem um canal inverso. O que estava é um canal amplo de alta ou impulso e canal aqui, para ser mais exato. Ó, impulso e canal aqui. Acabou se tornando o topo em forma de cunha ou impulso e canal em forma de cunha. Aqui. Aí, na hora que o mercado veio para cair, eu até apostava que ia, pelo menos, me visitar aqui. E aconteceu. Tanto que aqui eu vendi, aqui eu vendi. Mas note que na hora que criou esses dois pontos aqui, o terceiro ponto, olha que trade lindo. Isso que ele acabou de explicar. Você já tem dois pontos aqui em cima. Você tem uma possível reversão. Aí, de novo, você teve um outro impulso e micro canalzinho aqui, no tempo gráfico menor. Outro topo duplo. Variação de cunha. Ou seja, reversão de duas barras aqui. Você já está alto na lateralidade. Nesse momento, estava em lateralidade. Aqui, gerou esse trade. Se você não entrou nessa primeira entrada aqui, você poderia ter entrado aqui nessa pausa aqui. Um, dois, três barras. Aí, ó. Aqui os traders entraram para visitar a mínima do canal. Isso aqui também eu já ensinei. Todo mundo já sabe. Aqui. Conforme a nova tendência se desenvolve, suas linhas de tendência e linhas de canal de tendência representam o que está acontecendo melhor do que as linhas de tendência antiga. E se forma o foco de seu trading. Uma vez que a maioria dos rompimentos das linhas de tendência e de canal falham, entrar nos rompimentos é uma estratégia perdedora. Isso aqui, gente. Salvo um juízo diferente. É o que eu falo. Primeiro você traça uma linha. Beleza. Essa linha, você vai renovando ela. Primeiro você tem aqui. Mas depois que você tem esses dois topos, você já vai fazer a mudança. Certo? Você vai dar prioridade para essa aqui. Talvez sem sombra. Olha lá. Sem sombra deu mais certo. Mas é uma bobagem, por exemplo, você manter essa linha aqui. Já não te ajuda mais esse ponto aqui. Depois que forma esse swing, depois que tenta romper e falha. Então você vai ajustando a linha à medida que o gráfico for correndo. Com sombra não ajudou muito, mas sem sombra, com os corpos. Beleza. Aí depois que fez mais aqui embaixo, você vai ajustando. Outra vez, olha lá. Continua sendo esse ajuste. Esse corpo ali. E olha que interessante. Aqui, se você mantê-se aqui, olha como houve vários toques. Aqui tentou ultrapassar. Aqui o preço estava por baixo. Quando ficou por cima, dava já para identificar melhor uma MTR, uma possível reversão. E acabou tendo, pelo menos uma correção de duas pernas. O preço que dava por baixo, começou a testar por cima. Testou uma vez, testou a segunda. Fez duas pernas para cima. Então ajudaria na tomada de decisão desse trade aqui. Vocês conseguem identificar que trade que é esse aqui? Deixa eu mostrar aqui. aqui é um impulso. E o que é isso aqui? Bandeira de alto em forma de cunha? Não, a MTR com fundo mais alto. Também. Está mudo. Está mudo, hein? Bandeira de alto em forma de cunha. MTR, como o amigo falou. MTR, como o amigo falou. E também, podem puxar aqui. Vou até puxar, vai ter uma correção aí, relevante. Mais ou menos 75, mais ou menos 61... 61... Oi? Ah, 61 mesmo. Deu 61,8. Está vendo? A bandeira de alto em forma de cunha. Um trade relativamente fácil de pegar. Esse aqui. Deu uma H2 ainda, né? O 61. Deu, foi, foi. Deu falha de L1 aqui e deu barra de desistência. Ah, é. Teve aluno que pegou até na sala e subiu aqui. Os alunos traíram. Enquanto eu estava dando aula, ensinando, ele estava operando aí, né, Daniel? É isso aí, gente. Todo mundo tem que ganhar dinheiro. É muito mais lucrativo tentar entrar na falha, mas se o rompimento se estender muito, então você deve esperar por uma correção e então entrar na direção do rompimento. É aquele trade de rompimento e correção, né? Uma linha de canal de tendência pode ser paralela a uma linha de tendência e arrastada para o lado oposto da ação do preço. Já fiz isso várias vezes, né? Quando as duas estão bem paralelas. Pode ser desenhada... Oi? Quer falar alguma coisa? Pode ser desenhada através dos impulsos no lado oposto ou pode ser uma linha de melhor ajuste como uma linha de regressão ou desenho visual de uma linha que melhor se ajuste. É o que eu fiz. É o que eu mostrei agora há pouco. Tem... Nem sempre ela vai ser paralela idêntica, né? Nem sempre você vai usar esse aqui idêntico. Mas aí, ó. Funcionou muito bem nesse dia. Mas às vezes não. Às vezes o preço vai se afunilando ou também pode ser expandindo, né? Ela vai se separando. É o que melhor se ajustar. Então, acho que essa interpretação não tem muita dificuldade, né? Paralelas com distâncias idênticas. Pode, por exemplo, ó, se afunilando ou como pode ser se tornando um triângulo expandindo também. mesmo inclinada pra baixo. É como uma lateralidade, gente. Lembrando que uma... Um canal amplo é a mesma coisa. Você opera é a mesma coisa que uma lateralidade. Você vai apostar nos extremos e você aposta contra inicialmente. Você só observa o ciclo do mercado ali naquele contexto. O ciclo do mercado é sempre mais importante do que qualquer linha. em uma alta uma linha de tendência é desenhada entre duas mínimas e tal. Eu vou pular essa parte. Isso aqui é fácil, né? Todo mundo já sabe. Bom, vamos ler rapidinho. Em uma alta uma linha de tendência é desenhada entre duas mínimas. Se uma linha de tendência for usada para formar uma linha de canal de tendência arraste para o lado oposto da tendência. Você vê? Está repetindo. Você deseja que ela contenha, né? esteja acima das máximas de todas as barras localizadas entre as duas barras usadas para criar a linha de tendência. Então, arraste-a para a máxima de qualquer barra que a deixará tocando essa barra sozinha. Ocasionalmente, você terá uma noção melhor da tendência se ancorar a linha em uma barra que esteja fora das duas. Sempre faça o que melhor se destacar na tendência. Naquele exemplo que você deu ali por último, se você traçar a linha de canal, ela forma a linha de tendência que deu a entrada na 18, 19, né? Você começa pela 1 e traça na 14. Então, você tem duas opções, né? Ou a linha de tendência forma, você consegue achar a linha de canal, isso. É. Ou vice-versa, né? É. Legal. Semana passada nós vimos isso. Você, por exemplo, não tem aqui ainda. você não tem ainda. Deixa eu esconder pra frente aqui, ó. Você só tem essa informação aqui. Você desenha, você pega esses dois. Deu certinho. Eu tinha ensinado domingo passado. O Brooks fala que ele não usa muito isso, não é tão importante, mas, pra você ver, ó, aconteceu, ó. Ó, você tinha essa informação nesse momento. Aí, você pega a mão, ó, só puxando aqui. Olha lá. Nesse momento, olha só pra vocês verem. Às vezes, desenhando assim, era um motivo a mais. Nós pegamos essa venda. Mas por que que nós pegamos? Qual foi o racional? Ô, Leandro. Oi. No dia, a gente olhou essa barra, deixa eu ver aqui, é a 18, que tá vermelha aí, né? Que tá vermelha. Foi uma inside bar no topo desse canal que tava desenhando. lembra? Não, então, aqui, ó, eu tinha desenhado essa, eu falei, ó, vai romper, deve romper pra cima, mas falhou, né? Falhou, aí que foi a falha que nós entramos. É, falhou em romper, falhou em até duas barras, venda. Outro motivo foi bandeira de baixa, topo duplo. O mínimo, com a segunda, né, essa mínima aqui, mais baixa. Acabou que, aí nós vendemos aqui. Mas, você vê, se desenhasse a linha do canal, teria um motivo a mais. Por isso que é sempre interessante, gente, no nosso arsenal, no nosso arcabouço, não fiscal, arcabouço de, de setups, de situações, aí, ó, dava pra vender com mais convicção, né, mano? Encher mais a mão ainda de contrato. Não, foi aí que a galera fez o resultado do dia, foi aí, ó. Então, é legal. Ó, e como tava no canal amplo, aí, ó, até essa compra aqui deu gain também. Eu lembro que aqui eu falei em compra, ganhamos, ainda deu queda de novo, ó. Que queda linda aqui. Chegou a testar o, o, o fundo do fechamento, lembra? o fechamento do gap. É, aqui, ó, aqui embaixo. Então, essa linha auxilia, né? Então, agora, onde que eu parei por último? Resultado. Frequentemente presente. Alternativa, você ia começar? É aqui? Lá em cima, não é? Ali eu já li. Aqui, como alternativa. como alternativa, uma linha de canal de tendência pode ser útil quando criada por conta própria. Em um swing de baixo, uma linha de tendência estará inclinada para baixo e acima das máximas, a linha do canal de tendência terá uma inclinação semelhante. Mas desenho de qualquer, entre qualquer duas mínimas de swing de baixo, tá? Então, aquilo que nós já lemos agora e eu mostrei, pode ser de forma livre, né? Não necessariamente tem que ser exatamente paralelo. Por coincidência, só para vocês verem, ó, eu estou transcrevendo esse slide aqui, traduzindo ele. Olha lá, o exemplo que o Brux está dando aqui. Interessante, ó. É a mesma linha aqui. Nossa, o exemplo de sexta-feira. Parece sexta-feira. Como é que o padrão se repete, né? Os padrões se repetem no mercado? Mercado mesmo, gente, é o que eu falo. Ganhar dinheiro, às vezes, o que exige é paciência, você esperar as coisas acontecerem, o preço está no lugar certo. Se você tiver essa paciência, não é difícil ganhar dinheiro. Acho que o que faz os traders, o que mais atrapalha os traders, falta de paciência, de esperar um setup legal acontecer. E, às vezes, também não é ter paciência, não. O mercado está desabando ali, está numa forma, como que é? uma tendência em forma de FOMO, tendência em forma de buy the close, sell the close, que é compre fechamento, venda fechamento. São tipos de tendência, que o Brooks fala no curso grande. Aí, também, você não tem que ter paciência, não. É entrar logo ali, apostar, segura na mão de Brooks e vai. Certo? Então, agora, o mercado está meio confuso, confusão já vem para lateralidade. Se é lateralidade, aí, sim, você tem que ter paciência de formar um padrão, chegar nos extremos e assim por diante. Ter paciência e tentar identificar o ciclo. Outra coisa, sentou em frente à tela, isso aí o Brooks fala no começo do curso grande, ele fala, eu não lembro nos livros, mas deve falar também. Sentou em frente à tela, você tem que, a primeira coisa, identificar. Está em tendência ou não tendência? Para você já ver como você vai operar, o que você vai fazer, onde você vai entrar. Ou seja, a primeira coisa que você tem que identificar se está em tendência ou não tendência. é a primeira coisa. As ultrapassagens de linha de canal estão intimamente relacionadas a cunhas e devem ser vistas e operadas como se fossem as mesmas. A maioria das cunhas falham no rompimento do canal de tendência e servem como gatilho para o trade de reversão. E a maioria das ultrapassagens e reversões do canal de tendência também são reversões em forma de cunha, embora a cunha possa não ser óbvia ou não ter um formato perfeito de cunha. As cunhas são menos óbvias e menos prováveis de estarem presentes quando a linha do canal de tendência é construída pelo paralelo de uma tendência, mas as cunhas ainda estão frequentemente presentes. Então, lembrando, para quem está chegando hoje, vamos dizer assim, cunha é um padrão de três puxadas, às vezes até quatro. Então, você vai fazer o desenho aqui, a terceira puxada já deu venda. se você não vendeu aqui, nesse dia, por exemplo, eu vendi só aqui e depois aqui eu adicionei. Por que eu não vendi aqui? Porque ainda era impulso, estava um canal, estava forte essa alta. A média de 20 estava conduzindo o preço, então as entradas a favor estavam dando mais dinheiro, entrada a favor, entrada até esse aqui, aqui eu já não comprei mais, mesmo estando na média, por quê? Aí já estava muito alto e era uma cunha. E uma cunha, o que provavelmente ela faz quando ela é acionada aqui? Duas pernas para baixo, ou de laterais a descendente, duas pernas de lateral a descendente, poderia ser para baixo aqui, poderia até reverter, ou às vezes é lateral, como aconteceu aqui. As duas pernas e acabou que aí temos aquela situação que nós vimos agora há pouco, gerou trade, pelo menos aqui, para essa queda. Agora é manipular, gente, essas linhas e observar elas. Lembrando, então, que essas cunhas, essas puxadas, essas linhas de canal, aqui, muitas vezes não é tão óbvia, igual ele falou. Olha aqui, essa é a entrada dessa compra aqui, aqui uma barrinha, está vendo, uma puxada? aqui você tem uma cunha, uma bandeira de alta em forma de cunha, é uma linha de canal, uma linha de canal aqui, uma linha de retorno. Olha lá, essa cunha não estava tão óbvia, nós identificamos, mas eu falo assim, não está tão óbvia para muitos, porque olha aqui, a barrinha aqui, às vezes a pessoa não nota essa puxadinha aqui, mas olha lá, a cunha ficou bem desenhadinha, bem desenhada, bandeira de alta em forma de cunha, era uma linha de canal, olha que interessante. Geralmente a cunha, ela é a linha de canal, a cunha, tanto inclinada aqui, a linha aqui está para cima, é mais provável que rompa para baixo, se falhar, você vai projetar para cima, e às vezes ela está por baixo, ela está por baixo, ela é uma bandeira inclinada para baixo, aí você pode fazer, tem esse outro padrão, que acabaram de desenhar aí, aí ela vai se desenhando, vai mudando, primeiro estava bem inclinada, de repente, aí se desinclinou, e assim por diante, aí chegou aqui, não vou falar aqui, é, houve uma falha, houve uma falha aqui, o mercado não subiu, falhou essa bandeira, aí acelerou para baixo, eu já falei isso. Ele deu o movimento projetado da cunha certinho, aí dá esse movimento projetado para baixo, toda aula, eu falo disso praticamente, ao sábado, sempre mostro esses contextos, para vocês verem na prática, como funciona, lógico, na prática, na prática, é com o mercado andando, você tem que aprender a observar isso, igual o Brooks fala, estamos estudando aqui a teoria, isso é metade, a outra metade, de um bom trader, é identificar isso, com o gráfico acontecendo, que é a dificuldade da maioria, por isso que assim, eu não tenho restrição nenhuma de vir aqui, ensinar tudo isso aqui, mostrar tudo isso aí, mostrar todos os detalhes, quem assistir a aula, vai lá, assiste a aula de ontem, vê os setups, não tem restrição nenhuma de ensinar, porque isso é metade, a outra metade, vocês vão, quem precisar de mim, estou à disposição, entra na sala, acompanha a gente, fazendo a leitura durante o dia, quando eu não estou na sala, os alunos mesmo vão trocando ideia entre si, eu não vejo motivo para não ser consistente, gente, lógico que leva tempo, ninguém fica consistente um mês, dois meses não, até aproveitar o momento para me comentar, eu tive um aluno, por exemplo, que desistiu, ficou um mês só, mas tipo assim, tinha só mil reais, 300 gastou para ficar um mês, e achou, 700 reais deixou operar, além de ser muito pouco dinheiro, não fez a gestão direito, acaba que perdeu, ele mesmo falou, ele escreveu, está por escrito, ah, eu não fiz a gestão do dinheiro, gente, se você tem mil reais, gasta em três meses estudando, ele vai levantando mais dinheiro, porque o mercado precisa de dinheiro para operar, com mil reais no início de carreira, fazer um milhão, só a Betina que consegue isso, oi? Ô Leandro, porque existe uma coisa, uma coisa é você estudar, você vai aprendendo, só que existe contexto em tudo, então muitas vezes o cara olha e fala assim, não vou entrar nesse trade, só que o trade está lá com um stop de 20 pontos, e o cara não tem condição de aguentar um stop de 20, então vale a pena, o risco compensa, ele tem condição de entrar em uma operação daquela, quer dizer, isso aí ele só aprende com o tempo, e às vezes apanhando e perdendo dinheiro, aí ele aprende, está mudo ele, sim, e inclusive, ontem ou sexta, eu estava transcrevendo uns slides aqui, que o Bruxel está falando das porcentagens, ele recomenda que a pessoa tenha 10 mil reais para arriscar 1% ou 2%, ou seja, na perda, a pessoa vai arriscar entre 100 e 200 reais de perda por operação, o risco ideal é esse, eu hoje opero nisso, por contrato eu deixo 10 mil na conta, então se eu estou operando com 3, é 30 mil, para ter tranquilidade de entrar, de sair, de tentar recuperar o loss, e se tomar um 3 contrato, gente, é fácil tomar um loss, 300 reais, 350, ou seja, já perde quanto? 3% do capital, não, 3 não, 1 ou 2, 1 ou 2% do capital, estou dentro do gerenciamento que o Bruxel recomenda, eu estou até tentando achar o slide aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, mas uma hora nós vamos ter aula sobre isso, sobre gestão, eu quero, essa aqui eu vou fazer aberta para todo mundo, aqui, achei já, olha lá, se você tiver uma conta de 10 mil dólares, quiser arriscar 100, use o stop e tal aqui, de 100 pips, para negociar 100, 10 mil unidades, ou seja, está vendo, para 10 mil, você vai arriscar 100 reais, 1%, no máximo dos 2%, em outra parte aqui ele fala, que é 2%, é o máximo que você pode arriscar do seu capital, agora quem entra com mil reais no mercado, 2 mil, vamos falar, 2 mil aí, que muita gente fala, ah, com 2 mil dá, não, realmente dá, se você tiver experiência, dá, o problema é que o pessoal chega se aventurando, e ah, vou para o índice, é mais barato, cara, se você não souber operar o índice, não adianta, você vai perder menos a cada entrada, vamos dizer assim, então os stops vão ser mais curtos, mas vai ser igual o corte de papel, um só não machuca, assim, dói, horrível, pior que levar a injeção, mas um só não te mata, com certeza, né, agora e vários cortes, e a sangria, eu lembro do André Machado contando, aluno dele, eu vi isso quando eu comecei no mercado lá atrás, há 5 anos, quase 6 anos já, ele falando, ele viu um sujeito, depois 30 mil no mercado, operar um contratinho só, em um ano ele perdeu os 30 mil reais, tudo, não é melhor ter investido em estudo, ou então indo para o simulador, desculpa, já acabei desviando o assunto, vamos continuar na leitura do livro, mas essa parte de gestão, a gente sempre tem que tocar, porque eu não quero que ninguém se mate, ou perca, se mate no sentido do mercado, e perca o sonho de ser consistente, isso aí vem com o tempo, então invista mais no conhecimento, invista mais em você, aí depois que você estiver consistente, aí sim você arrisca o seu dinheiro, aí sim você foi em contrato, aí sim você entra no jogo, lembrando que isso aqui não é jogo, é uma questão de probabilidade, eu falo entrar no jogo, é entrar, começar a operar de verdade, Por que tantas reversões ocorrem após ultrapassagem da linha de canal de tendência, quando todos sabem que isso geralmente leva a uma reversão? Por que tantas reversões ocorrem após a ultrapassagem da linha de tendência, quando todos sabem que isso geralmente leva a uma reversão? Os primeiros participantes não impedirão que a linha seja alcançada? O senso comum é que os operadores, novatos, do lado errado, mantêm suas posições perdedoras, até que não possam mais suportar a dor, então, de repente, todos eles saem de uma vez, criando uma explosão, um clímax parabólico, no entanto, esse não é um componente significativo de uma reversão em um mercado como o Emílio. Então, os movimentos parabólicos são causados, gente, principalmente por explosão, geralmente por dor, não suportam mais a dor, a pessoa está do lado errado do mercado, cadê um clímax que aconteceu seis dias para trás? Você pega aqui, um dia de tendência. Muitas vezes esse clímax é causado por gente que já não suporta mais a dor de estar comprado, fica segurando a operação, aí nessa hora ele vende e ainda vou falar para vocês, às vezes sai justamente do arco-mercado, às vezes vai reverter. Mas é normal, a gente não suporta a dor, quantas vezes eu não suportei, isso topei na mínima do dia, isso estava comprado, aí você segura tudo isso aqui e chega aqui embaixo e você quer estopar. Sendo que era só esperar o mercado às vezes voltava. Não é o caso aqui, mas... Eu acho que tem um exemplo bom. Aqui também, olha o tanto de gente que estopou por dor. Onde? Aqui, eu pensei aqui, ele rompeu a linha de tendência, as pessoas acham que está... Agora vai? O negócio volta em cima. Volta em cima, né? Volta para o que estava fazendo. É, e o que era a tendência? Era de baixa. Continuou sendo de baixa. Aí aqui, olha, desistência. Os caras não aguentam mais a dor, os compradores. E vendedor nesse contexto aqui, sente o cheiro do sangue na água, vai lá e... Vamos aproveitar. Aí de repente vem uma correção, era só você ter ficado quietinho às vezes nessa compra aqui. Está errado aqui, não é uma compra se fazer, porque está na média móvel aqui. numa tendência de baixa. Mas aí vem, aí dá um trade aqui, a pessoa cola as placas e não vende, um topo duplo aqui e tal. Aí, gente, só esperar o setup acontecer e só esperar as situações acontecerem. L2 na média, tem vários contextos para você vender aqui, para vender aqui. Não é para o gráfico estar pronto, não. Aqui, olha, é tendência, opere a favor dela. Acabou. tendência de prioridade a favor dela. Se você não é consistente, não faça essa entradinha aqui. Se você não é consistente, não faça essa compra. Tendência de baixa, gente. Mas, o que é tendência de baixa? Teoria de down. Máximas e mínimas mais altas. Máximas e mínimas... Ah, desculpa, mais baixa. Máximas e mínimas mais baixas. Tendência de baixa. Ah, nesse pedaço aqui, uma tendência de alta. Máximas e mínimas mais altas. Ó, cada vez está mais alto. Simples assim, entendo o ciclo. Aqui, ó. Aí, vendedor, às vezes, vende, sei lá, vende aqui, ó. Gente, ninguém, nesse começo de dia, ninguém ganhou dinheiro. Como é que você vai vender aqui, meu amigo? Não venda. Aí, o que acontece? Às vezes, vende. Ah, o mercado não vai muito mais longe que isso. Tem esse topo aqui e tal. aí sem, aí aqui vem a dor. Aqui vem a dor. Enquanto o forte, comprador forte, está só comprando, como o Brooks diz, né? Comprador forte, ele está comprando até a última barra aqui, ó. Só comprador forte, forte mesmo. Ou ele se livra disso aqui, né? No caso, sai no zero a zero dessa última barra. Ou ele nem entra. Na realidade, ele realiza, né? O comprador forte aqui está saindo, ele está vendendo. E o vendedor forte está vendendo aqui. Enquanto o comprador fraco está comprando aqui. E o vendedor fraco... Não, ele não entra. Ele não entra aqui, o vendedor fraco. Aí ele só quer entrar na hora que tiver o mercado caindo muito forte. Está ali embaixo, ó. O vendedor fraco entra. O Brooks trata muito disso nos livros e nos cursos. Por isso que, gente, vale a pena. A metodologia é espetacular. Desculpa, eu estou com a tosse danada até hoje. Antes que eu comecei, tomar antibiótico. Tem que parar de beber. Oito dias sem beber, porque está com antibiótico, né? Os traders inteligentes não operarão contra a tendência até que haja uma correção de forte rompimento de linha de tendência ou que haja uma reversão de uma ultrapassagem de linha de canal de tendência. Por exemplo, em uma alta, as instituições continuarão comprando até levar o preço acima da linha do canal de tendência de alta e, então, realizará os lucros. Esse exemplo que eu acabei de mostrar, embora estava bem inclinada, mas olha aí. Deixa eu desenhar com essa. Aqui é melhor. Falhou aqui essa cunha. Esse canal. olha lá, o preço acelerou. Mas na hora que rompe para cima, a gente sabe que é mais ou menos uma projeção. Mais ou menos uma projeção aqui. Então, sabe que vai falhar em algumas barras, porque o movimento está climático, parabólico. Dificilmente o mercado vai muito longe. Só que a gente não sabe o quanto exatamente. Claro que temos as projeções. Vou até fazer projeção desse dia aqui. Vamos ver. Às vezes é 100%, às vezes é 50%, tá? São essas duas projeções. Falo para vocês com certeza. Isso aí que da semana passada estava lendo disso. Relendo isso. Mas é, falhou a cunha, projetou para cima. Na projeção, é beleza. Os mais arrojados, quem gosta de entrar por ordem limitada, dava para acertar. Dava para acertar esse topo aí. E olha que interessante que também, deixa eu até traçar com linha aqui. Se eu pôr de sombra a sombra, não deu. Eu acho que eles projetaram aqui, esse corpo da 13, para dar no tique exato. Não que a gente precise disso para operar, tá? Olha lá. Mas só para dar o tique exato. Nesse corpo aqui, houve a falha dessa cunha. Projeção exata. Olha lá. E ultrapassou um pouquinho só a máxima do dia anterior. Olha lá. Ultrapassou a máxima. Mas olha para vocês verem quem que prevalece. Por que a maioria dos rompimentos falham? Porque às vezes é um movimento projetado, ele está buscando esse movimento. Porque o mais interessa são as últimas barras ou as últimas 100 barras? As últimas barras. Pasmo em vocês. O Brooks fala isso num curso grande. Ele fala num trecho assim, eu não preciso saber o que está à esquerda para operar essa subida. Por quê? Ele sabe que deu o impulso de três barras e já vai arriscar comprar. Se falhar, o que vai fazer? Você não precisa nem olhar para o outro dia. Por isso que, gente, eu abro a sala, a gente começa a discutir as coisas cinco minutos antes do mercado. para quem opera gráfico de cinco minutos visando os scalps, os swings, gente, não precisa ficar observando um monte de coisa para trás, milhares de coisa para trás. Lógico, não estou falando, quem vale do sinão? Jamais. Tudo é importante, o máximo do dia, se está baixo, mas dá para operar só observando o que o começo já está fazendo, o que formou, aí pronto. Daqui assim, você não precisa olhar mais nada para trás no sentido de, lógico, que é interessante para vocês saber de suportes e resistências. Eu vou falar para vocês, tem hora que atrapalha. Você está nessa... nos livros, todos os exemplos que ele dá é só do dia, não tem quase nada mais para trás. E tem trade para caramba. Agora, o que acontece? É importante, claro, não vou falar que tem que se ignorar as coisas para trás, claro que não, mas às vezes atrapalha, igual a média móvel, às vezes te atrapalha. Você não entra porque está muito próximo. Vamos supor aqui, olha quantas barras apesar que não subiu muito. Deixa eu tentar achar um exemplo mais feliz aqui. Ó, às vezes você não vai comprar aqui porque está perto da média ou está em cima da média. Cara, mas olha o ciclo que você já está, você já está numa lateralidade MTR com mínima mais alta, ombro, cabeça, ombro. Só que a média tem hora que ela te atrapalha. Você fala, mas está numa tendência, está na tendência de baixa ainda. Aí, ó, você não identificou que já está numa lateralidade, numa possível reversão MTR. A média móvel te atrapalha. Ela deve estar aqui, nesse momento, às vezes, a fazer essa compra. Enquanto olhar para trás também, você fica vendo tanta resistência que você vai falar, ah, mas eu não vou vender aqui não, porque aqui, deixa eu ver, ah, é só um exemplo, não é hipotético. Aqui tem suporte, então eu não vou vender não. Tem um suporte aqui, então eu não vou vender aqui. Ou sei lá, um suporte mais perto, vamos dizer assim. Ah, o dia de ontem tem algum ponto aqui e tal. E o mercado mega tendência de baixa, topo duplo. Vamos contar? H1, L1, H2, L2, H3, L3, ó. Ou seja, um triângulo, ó, você tem um triângulo, que figura que é essa de rompimento? Pode ser bandeira final, né? Você tem que saber isso. Pode ser bandeira final, dar uma puxada aqui, falhar, beleza, compra. Mas no caso aqui não, ela tem uma probabilidade maior de romper para baixo. Então vende. Aí não, você olha aqui o dia anterior, tem uma mínima aqui, ah, está baixo demais para vender. Então ontem mencionaram no vídeo lá, que o menino acompanhava a outra sala, o cara falava, ah, está baixo demais para vender, está baixo demais para vender. E às vezes só resolvia vender aqui embaixo, só aqui, só aqui. Pegava essa queda inteira, resolvia vender aqui embaixo. Pegava essa queda inteira, eu falava para você, era perigoso vender aqui, aí ficava armadilhado depois. Acontece, gente. É amadorismo isso aí. Quem segue Brooks, acompanha, sabe operar para a ICX, sabe como é que tem que operar, e não é fazer essas coisas, ficar esperando, está baixo demais para vender ou está alto demais para comprar. Pode haver algumas falhas ao longo do caminho e em seguida uma linha mais longa e mais íngreme entra em jogo, mas eventualmente o mercado concordará sobre qual é a linha final, ao mesmo tempo que os realizadores de lucro saem de sua posição. Muitos reverterão e muitos outros que já estavam de fora, iniciarão as vendas. Outros traders espertos irão esperar para uma reversão gráfica e haverá traders entrando em reversões em todos os tipos de gráfico. Um, cinco minutos, gráfico de volume, gráfico de ticks, de qualquer tamanho. Gente, lembrando, isso é só uma curiosidade, isso está no curso grande. O Brooks fala que os computadores, eles buscam, por exemplo, uma barra, uma de reversão perfeita em todos os tempos gráficos, sabe? Um, dois, cinco, de sete, doze minutos, ele fala até isso, doze minutos, treze, quatorze minutos. O computador faz essa leitura e busca uma barra perfeita ali em todos os tempos. Tem computador programado para buscar enxergar isso. Por isso que aí o mercado vai entrar em consenso, porque existem essas situações comandadas por instituições. mas em algum momento vão entrar em acordo sobre qual que é a linha mais adequada. Enquanto isso, a gente vai buscando ali a mais perfeita que a gente conseguir desenhar. Se for o caso, eu não gosto muito, não fico usando muita linha não. Prefiro focar mais no preço mesmo, mas para quem gosta de ficar desenhando a linha, lembrando, então já lemos isso, o Brooks até fala, desenha a linha rapidamente e depois apague-a para ela não te distrair. O foco tem que ser no preço. Você desenha a linha, chegou mais ou menos próximo do ponto que você quer, beleza. Aí você já toma a decisão de fazer ou não fazer, dependendo da questão. Uma vez que acredito que o preço está no topo, essa instituição não vai mais procurar comprar. Está no topo do canal, já vimos exemplos. Eles estão vendendo e muitos desses traders vão segurar para uma nova máxima, apesar de uma perda em aberto em sua posição atual, acreditando que o preço está no topo ou perto dele. Então, está no canal de alta, muitas vezes se estiver perto da linha de canal de alta, vamos desenhar aqui, assim, por exemplo, se o preço estiver mais ou menos aqui, muitas vezes a instituição vai segurar mesmo que fique com o preço em aberto. porque lembrando que os rompimentos, gente, no canal de alta, 75% das vezes vai romper para baixo, 25% das vezes vai acelerar. Mas mesmo que acelere, mesmo que acelere, ele vai fazer provavelmente um movimento projetado se for muito íngreme. Só lembrando que a gente não pode, nós que somos day trader, que encerramos a posição no dia, temos que ficar esperto porque às vezes o preço não vai voltar depois. Ele vai acelerar e vai ficar quietinho lá onde ele foi. Vamos pegar aqui um exemplo. Então, por isso que você gosta de escalar é furada em muitos contextos. Pega aqui, tinha uma linha, tinha um canal, desculpa, aqui, aí de repente ela acelerou, beleza. Chegou uma hora, parou de cair. a instituição segura e aberta. Só que a instituição tem bolso em fundo, um bolso grande, largo. Então, eles podem ir adicionando aqui, vai adicionando, lasca contrato, traz o preço aqui e resolve a situação deles. Mas e a gente? Sei lá, você comprou aqui, ah, eu acho que não vai cair mais não. Nossa, se você não fizer uma leitura direita do barra a barra, eu falo da barra a barra mesmo, no sentido literal aqui, e não enxergar que, opa, aqui é um topo duplo, se você não enxergar que aqui você tem que vender, falha de cunha, quando falha uma cunha, acelera pra baixo, tal, aí você fica segurando, ah, quem já segurou 10, segura 20, quem já segurou 20, ah, segura 40, e assim vai. Quando vê aqui, o mercado lateralizou, e você perdeu a queda, você perdeu, criou amor na posição, sustentou uma posição perdedora, tá, aqui tá escrito que as instituições fazem isso porque eles têm condição, né, às vezes, mas nós não temos, gente, a maioria não vai ter, e é bobagem isso, segurar, então mesmo que tá no topo, né, eles vão segurar, vão comprar, tal, mas eles têm condição, nós não. Na verdade, muitos vão adicionar acima da máxima, ambos para obter melhor preço médio para suas vendas e para ajudar a puxar o mercado pra baixo, olha lá, tá subindo, tá rompendo a linha, eles continuam vendendo, né, eles vão melhorar o preço deles, tal, as grandes instituições estão apenas pensando em vender e não ficarão assustadas, exceto pela rara ocorrência de uma falha de segunda entrada ou uma grande falha, por exemplo, três pontos acima de sua entrada, não há mais compradores, então o mercado só tem um caminho a percorrer, que é cair, né, geralmente ele vai cair ali ou pelo menos parar. Mas lembrando, instituições. Vamos lá, estamos acabando essa parte chata, nós já vamos para o livro, para gráficos. Observa o volume dos principais pontos de inflexão é enorme. A única maneira lógica de isso acontecer é se as instituições estiverem saindo de uma direção e entrando em outra. E outras instituições estiverem tomando o lado oposto como parte de um hedge, hedge é proteção, né, segurança ali, às vezes você está comprado em uma ação, mas aí você entra, você faz uma, como é que chama, uma opção, né, você vende em opção, faz um hedge ali, uma proteção. Em outros mercados, aqui, ações, opções, títulos, moedas e assim por diante. Então, eles fazem o hedge, então, para eles, eles podem até vender na máxima de um dia, né, mas eles vão fazer o hedge do outro lado. A tradução literal é cobertura. Cobertura, né? Mas é proteção, né? Seria a prática, seria a proteção do seu capital. Você está comprado em ações, entra vendido em opções, ou se protege em moedas e assim por diante. As instituições fazem isso. Nós, como day traders, não. Temos que identificar o que o mercado está fazendo e seguir ali, o que ele está fazendo no dia e seguir ali. Quem tem condição de dormir posicionado, beleza, né? Aí, cada um também, o louco, funciona muito bem, mas aí você tem que analisar o gráfico diário e de horas, né? 60 minutos para se posicionar melhor. Não, 5 minutos, né? Não é fazer análise de 5 minutos para dormir posicionado. Eles percebem que a sua relação risco-retorno é melhor comprando futuros na máxima ou vendendo na mínima e compensando o risco em outro mercado. nada mais faz sentido. Você sabe que o volume não é de pequenos traders individuais sendo exprimidos para fora das vendas e comprando na máxima. Existem muitas pessoas estúpidas por aí, mas se você agrupar todas as suas compras na máxima, ainda é pequeno comparado com o volume institucional. por isso que, gente, não existe aquela história de, ah, tem um robozinho que está buscando meu CPF. Não existe isso, não. Ah, a corretora está me perseguindo ou sei lá quem. Gente, a gente é nada frente ao mercado, né? Pelo menos a maioria que está aqui. não sei se tem algum institucional aí. Quem mexe, quem movimenta o mercado é a instituição, são robôs na maior parte, inteligência artificial, 80%, mais ou menos, a estatística que o Brooks fala, é robôs, gente. Grandes instituições, vamos falar mecanizado, programada, que movimenta o mercado. A gente é uma pulga. Agora, eles sabem onde estão os stops, é só isso. Se você põe o stop no lugar errado aqui no gráfico ou tem um momentum, gente, você pode entrar com 10 mil contratos aqui, você não movimenta. Talvez movimente um tique ou dois, pode até movimentar o nosso. Agora, o E-Mini, você já não vai conseguir movimentar, porque ele já é muito mais operado, um volume muito maior do que o nosso. Sei lá, acho que dezenas de vezes maior do que o nosso. O nosso ainda, às vezes, dá para uma instituição, ou manipular. Uma instituição, não um Zé qualquer. Bom, então, essas reversões acontecem, já lemos aqui. A reversão de uma outra passagem acontece porque é uma parte tão arraigada na psique do trade institucional que tem que acontecer. Então, mesmo que uma instituição não olhe para gráfico, ela terá algum outro critério que diz a ela que o mercado foi longe demais e é a hora de sair ou reverter. E isso é invariavelmente coincidirá com o que os traders estão vendo, ou seja, que estão operando o gráfico. E, às vezes, a instituição não está olhando o gráfico, elas operam por outros meios, mas já sabem que o preço já foi longe demais. Então, até porque é isso que acontece com reversões climáticas. Quando o mercado vai longe demais, rápido demais, muitas vezes, acontece reversão climática. lembre-se de que o Price Action é a fotografia inescapável do que está acontecendo com o preço, já que um grande número de pessoas inteligentes estão tentando independentemente, independentes um do outro, independentemente, não tem conchavo, não, não é nada combinado dentro das instituições, não. Ah, o Itaú, o Goodman Sachs, o Bradesco, resolveram comprar, fizeram um acordo ali, vão todos entrar comprados. Não. bom, até aí, a gente não sabe, mas o Brooks fala que não. Ganham o máximo de dinheiro que podem no mercado. Estão tentando, independentemente, ganhar o máximo de dinheiro do mercado, independentes um do outro. Em um grande mercado, ele, o preço, não pode ser manipulado e sempre será basicamente da mesma forma. principalmente, gente, Forex, E-Mini, dificilmente vai ser manipulado pelo volume que tem, né? O nosso até pode. Acho que é mais fácil ser manipulado, mas esses países emergentes, terceiro mundo, mercados menores, mas esses mercados muito, quanto maior o mercado, quanto mais operado, por isso que eles falam que são mais técnicos ainda. Se você conseguir operar a Mini Indy, você vai operar a Mini, o E-Mini, você vai conseguir operar o Forex. É só pegar as nuances ali do ativo, porque se você consegue sobreviver no Brasil, você vai sobreviver na Europa, né? Uma observação final é que a inclinação da bandeira final de uma tendência geralmente fornece uma aproximação da inclinação da nova tendência. Isso tem valor limitado para um trader porque haverá outros fatores muito mais importantes envolvidos na decisão que levará à colocação de ordens de uma operação. mas é uma observação interessante. É isso aqui, ó. A bandeira final, deixa eu tentar achar uma aqui, depende da inclinação dela, ela mostra a inclinação que vai ser o preço, só que ele fala que isso é irrelevante na prática, não vai te ajudar em nada. Por exemplo, vamos pegar aqui a inclinação, ó, a inclinação dessa bandeira, ó, aqui era um impulso, aqui era uma bandeira. Essa inclinação aqui tende a ser a inclinação toda. Olha lá, tanto que foi. Mas é uma informação irrelevante porque você vai ter tomado já a decisão, é, ou você teria vendido aqui pela falha de H2, por ordem stop, tá? Não tô falando nem por ordem limitada, não. Falha de H2 e vendido aqui, ou, impulso, L1 aqui, bandeira de baixo, tubo duplo, você teria vendido por esses motivos. Então, você não precisaria saber dessa inclinação que o mercado ia fazer essa inclinação. Você tem que saber que é vender. Se você não vendeu aqui, você ia ter que arriscar vender, sei lá, aqui, ou por ordem lógica, limitada, tem várias formas de entrar, né? Eu tô falando por ordem stop. Mas a inclinação final dessa bandeira aqui não interessa. Até porque depois a gente vai segurar o trade, a operação, conforme as barras vão se formando, conforme vai falhando o punha no meio do caminho, se for canal estreito. Agora, se de repente o mercado resolve fazer uma lateralidade, ele vai voltar a subir, nesse ponto, ele volta a subir. Então, pouco interessa se há essa bandeira inicialmente vai ter tal inclinação. E vamos lá para a última frase. isso aqui, eu já vi que ele fala isso em dois livros que ele fala disso aqui, ou vários pontos que eu vi que nos outros livros ele fala também. Entenda-os para, estenda, né? Estenda-os para a direita e observe o preço, como o preço age quando penetra na linha do canal. Então, olha lá, nesse gráfico mesmo, já mostra muitos exemplos. vamos lá, partindo agora para a figura 12.2.12. Só confirmando, ela mesma. Quem estiver no YouTube, não esquece de se inscrever no canal e também entrar no nosso Telegram, logo abaixo aí. Lembrando também que a gente transmite o mercado todo dia cedo pelo YouTube das nove às dez, tá? Cinco para as nove, às dez da manhã. Nosso foco é operar mini dólar por enquanto. A sala está louca para a gente operar também à noite, forex e tal. Até montei uma estação no meu quarto, que aí à noite fica mais fácil, né? Lá no quarto, no conforto da lareira do que aqui no frio. Então, talvez vamos operar também esses outros ativos. Forex, Nikkei, à noite, não necessariamente e HK50. Vamos lá. Figura 12.12. As linhas de canal de tendência são comumente desenhadas de uma das duas maneiras. Primeiro, como uma linha paralela, né? De uma linha de tendência sólida, que seria a sólida, seria essa linha aqui, a linha de... São essa linha sólida e tem as linhas tracejadas, né? Linha sólida e então arrastada para o lado oposto da ação. Posicionadas para tocar um ponto de swing localizado entre as duas barras usadas para criar uma linha de tendência. Escolha o ponto que resultará em todas as barras entre as linhas de tendência e canal contida entre as linhas. Então, primeiro você vai puxar aqui, aqui, aí já desenha o canal aqui, né? Deixa eu mostrar na prática. Acho que a maioria já sabe, mas só para não pular isso. Então, você vai pegar dois pontos, aqui assim, por exemplo, e jogar do outro lado e tentar o melhor que se encaixe, o melhor desenho ou o que for mais útil. Nesse contexto aqui não teve utilidade nenhuma ali. Talvez aqui teria mais utilidade, né? Aqui, aí, aí teve mais utilidade. overshoot aqui. Beleza. Traçei esses dois pontos, joguei para cá. Beleza? Simplesmente assim. O segundo tipo é a linha pontilhada aqui em cima do canal de tendência. É traçada e os pontos de swing independente de qualquer linha de tendência. você também pode simplesmente desenhar o melhor ajuste, mas eles geralmente não são úteis na operação. Então, olha lá, linha pontilhada, você pode desenhar por ela, aí você não precisa nem da linha, né? De tendência, você vai usar só a linha de canal mesmo, desenhar ela dependendo onde o preço estiver. Vamos lá, próximo. 2.13. Estou confirmando aqui. Olha aí, é o mesmo. Ué, por que não está sobrepondo? Aqui. A inclinação da bandeira final da alta da figura 2.13, 2.13. Olha lá, a inclinação da bandeira final, aqui, olha lá, foi a inclinação da queda. Só que aquilo que ele falou, não é tão importante, é só uma informação de, vamos falar, de utilidade pública, mas não é importante também para o trading, não. Uma linha de tendência de regressão linear desenhada entre as barras lá, 1 e 2, olha lá, deu a inclinação do mercado aqui, é como eu disse para vocês, a gente não vai observar isso para fazer nossos trades. vamos dar, porque nem sempre vai funcionar, com certeza, né? É possível que tenha contribuído para a compra da barra 7, aqui embaixo, como uma segunda falha de rompimento da linha de canal. Mas, a barra 7 foi uma compra simplesmente baseada no rompimento da linha de tendência. Aqui, tinha já uma linha de tendência aqui, deixa eu desenhar para vocês, aqui, já tinha uma linha de tendência, já tinha sido rompida, veio aqui, fez um teste, fundo duplo, então já justificava comprar. Então, você não precisaria dessa linha que veio lá de cima, aí começa a atravessar, fica, no meu ponto de vista, é um negócio muito subjetivo. Então, por isso que ele já falou que não precisa nem usar isso. normalmente, é muito melhor colocar suas ordens com base na ação do preço mais recente. Nossa, ele está me balizando, o que eu falei agora há pouco. Se isso fornecer uma justificativa para um trade, se isso fornecer uma justificativa para o trade, do que olhar para trás de 30 ou mais barras. O português ficou esquisito aqui. Na verdade, é que você leu a frase do dinheiro. Ah, eu não li. Ah lá, é muito melhor colocar ordens com base na ação do preço mais recente, se isso for uma justificativa para um trade, do que olhar para trás de 30 barras ou mais. Está vendo? Então, defende o que eu falo para vocês, gente. O foco é 30 últimas barras, 20 últimas barras, você olha até 100, passou disso, é ilusão, é bobagem. O que é bobagem? Você vai achar suportes e resistência, claro, máxima, mínimos de gráfico diário, semanal, mensal, é claro, mas para você pôr sua operação ali, foca nas 30 últimas barras, o mercado já vai te dar o que você precisa saber. 2, 14. A linha de tendência das barras 2 e 3 foi usada para criar um paralelo e foi arrastado para a barra 1. Então, ou seja, você não tinha as informações daqui para frente, você só tinha 2 e 3 e jogado aqui. aí deu as entradas aqui, no caso, contribuiu para a 6. Essa linha de canal de tendência pontilhada não foi penetrada pela barra 5, ficou distante, seria a linha pontilhada aqui. A 6 sim, contribuiu. Além disso, foi acionada na barra 1, que não está entre a barra 2 e 3, ou seja, traçou outra linha de melhor ajuste que já ajudou a tomar a decisão de comprar na barra 6. Na hora que você teve uma puxada, duas, três. Aí aqui, uma, duas, três também. Então, uma cunha alinhada aí, uma, aqui só deu duas puxadas, né? É uma, duas, beleza. Você foi pegar das últimas também? Só das últimas de novo? É, pegava só aqui as últimas, você não precisaria traçar do jeito que ele fez aqui, ele até fala que essa linha aí é pouco usada, esse método aí. No entanto, os traders devem sempre olhar para todas as possibilidades. Se houvesse uma penetração e reversão, as chances de um rali de duas pernas partindo da barra 5 seriam maiores. Mas como lá não houve penetração, se houvesse penetração seria climático, Seria overshoot. Aí era mais provável o mercado fazer duas pernas, duas pernas melhores. Acabou que aconteceu aqui, né? Se a gente for olhar essa barra de cima, teve a penetração, então teve overshoot, acabou que o mercado fez duas pernas para cima. A linha de canal de tendência simples, usando as barras 1 e 5, olha lá, 1 e 5, seria a mais simples, a de melhor ajuste, vamos dizer assim, foi penetrada pela barra 6, mas essa não foi uma linha de canal de tendência ideal para usar como base numa operação de contratendência, uma vez que a barra 1 e 5 1 e 5 estavam distantes e as barras 5 e 6 estavam próximas. Ou seja, está vendo? Vocês têm que dar mais valor nas últimas barras do que as barras distantes lá atrás. As linhas de tendência funcionam melhor quando são testadas por uma terceira perna. e aqui as barras 5 e 6 5 e 6 estavam próximas. Ah, desculpa. As linhas de tendência funcionam melhor quando são testadas por uma terceira perna e aqui as barras 5 e 6 ainda eram essencialmente parte da mesma perna. Três puxadas para baixo. 4, 5 e 6 que eu já tinha feito. 4, 5 e 6. O trade ainda valia a pena porque a barra 6 foi pequena então a relação risco-retorno seria boa. Este também é um padrão de escada diminuindo para baixo que indica que a diminuição do momento de baixa e apoiaria uma compra. Padrão de escada diminuindo para quem não sabe é dessa puxada aqui tem sei lá 10 pontos e essa última puxada a partir desse ponto de rompimento tem 5 pontos eu já incidei ontem ainda falei desse padrão na aula de ontem então ou seja vendedores estão perdendo força eles estão cada rompimento isso aqui é chamado ponto de rompimento cada swing quando ele é ultrapassado ele é um ponto de rompimento aqui temos outro ponto de rompimento cada puxada cada vez que ele é rompido menos menos os vendedores conseguem trazer o mercado para baixo menos o mercado avança na queda então o padrão de escada diminuindo significa que eles estão o vendedor está enfraquecendo então te dá trade a favor da tendência antes de eu começar a próxima leitura isso aqui é importante isso o mais importante a gente não é lembra dessas negócios de linha aqui agora está vendo que a importância é as últimas barras por isso que não adianta as linhas muito longe elas vão servir claro mas mais importante é ter price action naquele momento ali mais importante é isso e o padrão de escada diminuindo que esse padrão é importante para vocês tomarem decisões aqui subiu rompeu deixa eu medir aqui para vocês verem o que é padrão de escada diminuindo para quem não sabe e até os que sabem tem que lembrar todo dia de olhar ponto de rompimento rompeu ó deu quase 4 pontos ponto de rompimento aí rompeu aqui olha lá deu 2 pontos então está diminuindo a força em vez de aumentar está diminuindo olha deu trade pelo menos um trade de boa de contratendência aqui deu uma boa queda já justificaria vender igual por isso que nós vendemos aqui vendemos aqui deu certinho esse trade ontem eu expliquei isso assista a aula de ontem que eu expliquei outros padrões legais aqui para observar stairs bom até aqui se tem alguma dúvida não né questão de linha de canal tranquilo isso aqui é o mais importante agora linhas duelando linhas duelando isso é importante isso aí te reforça o trade não ignore e tentem achar linhas duelando sobre a parte sobre a parte de cima ele já viu algumas partes ele falar por exemplo se ele for fazer os toques as linhas desculpa deveria ser pelo menos ter uma média igual da distância não ser tipo uma aqui outra lá longe para valer mais a pena no caso se a linha estiver muito distante o que prevalece é os últimos vamos tentar achar algum exemplo aqui prático aqui talvez não é aqui tem essa distância que você acabou de falar se for ver a distância dos toques esse aí aconteceu mais ou menos o mesmo número de barras é mais ou menos o que você está falando aí agora aqui também está mais ou menos distribuído os computadores enxergariam mais assim se não não dá valor para as outras agora vamos pegar uma linha muito distante aí começa a zoar tudo aqui ainda funcionou bem também a linha nesse dia aqui eu lembro que fizemos um trade ele fez um alvo aqui deixa eu até mostrar para vocês gente linha de melhor ajuste na prática eu tenho visto muito funcionar isso aqui se tiver uma sombra vocês pegam o corpo vocês estão vendo aqui aí sim funcionou muito bem o corpo porque se você colocar essa linha de canal usando a sombra olha lá às vezes aí você deixa até de operar porque tem lá para chegar ainda principalmente se for o triângulo expandindo às vezes tem que desenhar ou no corpo no curso grande ele fala que o segundo toque geralmente tem essa sombra para ignorar porque tem computador que está usando gráfico de linhas gráfico de linhas eles não enxergam essa sombra aqui então por isso que às vezes é bom ignorar a sombra desenha ele fala acho que é ponto fora da curva né que ele fala é então fiquem espert com isso uma boa forma de traçar assim como a queda também às vezes você vai ter que ignorar a sombra para ter melhor ajuste é uma coisa também relevante para vocês saberem mais alguma coisa nesse assunto vamos lá partir então linhas duelando quando uma linha de tendência mais longa é testada e o teste ocorre em uma linha de canal de tendência de curto prazo da inclinação oposta procure entrar na direção da tendência se o teste for bem sucedido falha de rompimento e reversão o teste da linha de canal de tendência indica que a correção acabou e a localização é perfeita pois esse é um teste de linha de tendência mais longa no exemplo dele aqui você tem a linha aqui deixa eu pegar o gráfico maior aqui isso aqui é linhas duelando para quem não sabe você tem essa linha aqui talvez seja a principal e você tem essa aqui gente isso é legal demais isso aqui é uma coisa que quando dá linhas duelando se você achar um encontro delas gera ótimos trades ótimos trades aí você pega um contexto ainda 1,2,3 ainda coincide aqui fundo em forma de cunha ou também bandeira de alta em forma de cunha tem as duas leituras se você tiver em uma lateralidade seria um fundo em forma de cunha como se está em uma tendência de alta bandeira de alta em forma de cunha seria como se fosse H1, H2 aqui e H3 aqui então essas duas linhas duelando aqui é top demais esse é um dos exemplos talvez vamos ter mais aí vamos trabalhar esse aqui agora uma linha de canal de tendência de baixo desenhada entre as barras 3 e 5 olha lá 3 e 5 aí deve ter encostado ali na 6 ofereceu suporte na 6 a barra 3 aqui foi a mínima de um swing em uma alta e a barra 5 seria precisar parecia ser uma mínima de swing em uma nova baixa no entanto o movimento para baixo para a barra 6 foi apenas uma grande correção de duas pernas no mercado altista ou seja até a 6 teve um movimento de duas pernas esse último movimento também ou foi impulso e um micro canal aqui olhando nessa parte micro mas teve os 3 toques eu vou ter um exemplo desse aqui para a gente ver aconteceu aconteceu sexta sexta ou quinta na baixa na declinação e o mercado reverteu para cima na interseção como é comum quando acontece a terceira puxada e ainda se tiver uma linha de tendência por baixo igual aconteceu aqui melhor ainda pela segunda entrada na barra 7 mínima mais alta comprando com uma ordem stop e um tique acima de sua máxima uma linha de canal de tendência de baixa também poderia ter sido baseada em linhas de tendência desenhada ao longo de duas máximas de swing que seguiram a barra 4 aqui e em seguida ancorada na barra 5 o objetivo é olhar para a forma geral em seguida escolher qualquer linha de canal de tendência que contém a ação do preço em seguida observe como o mercado reage após penetrar na linha então ontem mesmo ou antes de ontem gerou um trade desse deixa eu mostrar aqui para vocês aqui ó baseado foi bem discreto esse trade aí ó a mínima da 2 foi uma queda ó lá ó ó a importância do corpo tá vendo aqui aqui ó bandeira de alta em forma de cunha gerou esse trade aqui essa operação eu particularmente não entrei nela porque eu achei muito você penetrou demais aqui meu ponto de vista também teve quatro barras aqui eu não comprei foi uma operação que eu não fiz nesse dia o resto tudo aqui deu compra para scalp aqui deu venda aqui deu compra aqui deu venda essa aqui eu não peguei mas aí aqui já deu venda aqui deu uma venda aqui deu venda pegando todos esses movimentos inclusive esse aqui eu segurei até mais ou menos aqui embaixo aqui foi um dia fácil de operar e olha para vocês verem a linha está aqui aí o que é linha duelando ó um encontro de duas linhas essa queda e aqui ó essa linha aqui é linhas duelando ou até a média móvel você pode considerar também dois suportes é encontro de interseção de vários suportes ali nesse caso aqui para comprar isso aí é linha duelando é muito útil também por isso que cunha aninhada funciona tão bem tão bem gente porque também é linha duelando cunha aninhada acho que todo mundo sabe né várias vezes eu explico em várias aulas último gráfico então desse capítulo e vai ser pouca coisa a barra 4 aqui ó barra 4 testou a linha de tendência de baixa ó tinha essas duas linhas desenhadas testou aqui é e ao fazê-lo houve uma ultrapassagem de uma linha de canal de tendência de alta menor aqui ó deixa eu desenhar para ficar mais fácil para vocês enxergarem aqui ó tinha uma linha de canal aqui e essa linha aí ó linhas duelando certo resultando em um scalp de venda do padrão de linhas duelando houve uma segunda entrada na barra 6 máxima mais alta aí ó aí gerou essa venda aqui linhas duelando ele fala pouco né aqui no barra barra num dos livros da trilogia ele fala mais sobre linhas duelando quando aí entra nesse capítulo beleza vamos encerrar por aqui então gente amanhã estamos juntos de novo no mercado agradeço aí mais uma vez a audiência desculpa hoje que eu estou meio debilitado da saúde tossi demais e tal mas semana que vem vamos entrar no capítulo 3 de não perder com as próximas aulas que vão ficar mais interessantes que aí sim vamos tratar de tendência duas pernas assunto importantíssimo não percam então a aula de semana que vem quem estiver assistindo pelo youtube deixa o like se inscreve no canal aos demais forte abraço a todos e nos vemos aí no mercado obrigado bom domingo obrigado valeu tchau 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 tchau